Falando ainda em mortes, gente, nós vamos falando de mortes agora, só que provocadas pela Covid-19, viu, gente? Porque Três Lagoas registrou os três primeiros óbitos pelo novo coronavírus, viu? Depois de meses, né, sem nenhuma morte registrada pela Covid-19, infelizmente, a gente começa 2022 com muitos casos de Covid e com mortes também. Nós vamos agora com a Tati Simão. A Tati chega, então, atualizando a gente a respeito dos dados da Covid e sobre essas mortes, né, Tati, registradas aqui em Três Lagoas pelo novo coronavírus. Bom dia pra você. Olá, Ana, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta terça-feira. E eu trago aqui dados bastante atualizados com relação ao cenário da pandemia da Covid-19. Os dados mais atualizados envolvem o que o boletim epidemiológico divulgado ontem nos informa e são dados já considerados bastante alarmantes. Porque pela primeira vez, três mortes, as três primeiras mortes do ano de 2022 passaram a ser incluídas no boletim. Bom, ainda no dia de ontem, aqui no RCN Notícias, o Israel Espíndola, né, nosso amigo repórter, falou a respeito da primeira morte provocada pela Covid em 2022, que foi a de uma idosa de 87 anos que estava com seu esquema vacinal completo. Ela havia tomado as três doses da vacina contra a Covid, porém, era uma paciente já com um quadro clínico considerado bastante delicado, né, ela que era uma paciente cardiopata, com histórico de AVC e uma senhora acamada. Eis que no boletim de ontem, Ana, mais dois casos foram acrescentados, né, mais duas mortes foram acrescentadas, chegando aí agora um total de três óbitos pelo coronavírus em 2022. Estes novos óbitos envolvem aí dois homens, um idoso de 75 anos, que também estava com as três doses da vacina contra a Covid em dia. Ele era uma pessoa estabagista, com insuficiência cardíaca e faleceu no domingo, dia 23, porém, a confirmação do óbito só ocorreu ontem, segunda-feira, e por isso ele entrou nas estatísticas no boletim de ontem. Depois, a terceira morte do ano é de um homem, um idoso de 68 anos. Esse paciente não tinha histórico de nenhuma comorbidade e só possuía a primeira das três doses da vacina contra a Covid. O boletim, Ana, também detalha que esses três pacientes, eles tinham um quadro clínico considerado aí uma situação grave dos três pacientes, apesar dos dois, né, tanto daquela idosa quanto do homem estarem com a vacina em dia, né, com o esquema completo vacinal. Ainda assim, os três casos eram de pacientes bastante delicados. Eu sigo também informando, Ana, com relação a outros dados que o boletim nos passa. Foram 306 novos casos contabilizados dentro de 24 horas. É importante a gente falar desse número, né, 306, porque dia após dia são números que são superados, né, recordes, batendo novos recordes. E não são recordes que a gente comemora, que a gente noticia com alegria, né, ao contrário. E também outro fato com relação a esse número, 306, é que esse é um dado oficial, ou seja, números que fazem parte dos laboratórios da rede particular da nossa cidade e também dos testes feitos por meio do SUS, nos postinhos de saúde e lá no corpo de bombeiros. A gente sabe que existe um problema muito sério, não só aqui em Três Lagos, mas em todo o país, que é com relação à subnotificação. Então, são 306 casos oficiais. E também oficiais é o número de casos ativos, 459. Mas a gente sabe, a gente já falou disso em outras oportunidades, que é com relação à rápida transmissão das variantes da COVID. Então, 459 casos ativos, também um número oficial, mas a gente sabe, a gente já tem esse conhecimento do quanto o coronavírus e suas variantes são rapidamente transmitidas para outras pessoas. Então, a gente espera que esse número também se supere, que esse número aumente diariamente, infelizmente. Com relação aos casos de internação, Ana, eram oito pessoas internadas na UTI, outras quatro pessoas internadas na enfermaria e outros seis pacientes internados na UPA. Um total de 18 pacientes contaminados com o coronavírus, hospitalizados. Além de outros dez pacientes também internados. E esses são pacientes que possuem a suspeita da doença. A gente tem aí um total, um saldo de 2022, dos primeiros 24 dias do ano, de 2.601 casos confirmados da COVID, além dessas três mortes. E aí, um número que nos dá, em média, de 108 novos casos por dia, considerando aí todo esse total. Com esse cenário de uma nova explosão, uma talvez quarta, quinta onda da pandemia aqui em nossa cidade, a Prefeitura de Três Lagoas já estuda alguns meios de combater de forma mais severa a pandemia aqui em nossa cidade. Inclusive, chegam a estudar a viabilidade de anunciar novas medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus. Sobre esse assunto, membros do Comitê do Enfrentamento da COVID vão se reunir ainda nesta semana. Novidades devem surgir até o final dessa semana. E sobre esse assunto, eu conversei anteriormente com a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Elaine Fúrio, e ela nos detalha como que vai ser os próximos capítulos dessa novela, que é a pandemia da COVID, agora nessa nova onda. Vamos acompanhar um trecho do que ela nos falou. Sim, nós estudamos, nós não descartamos nenhuma medida mais restritivas, nós ainda estamos avaliando todos os dados. Essa avaliação é feita rotineiramente, nós estamos conversando, conversando também com o nosso Comitê de Enfrentamento à COVID, então isso ainda será conversado essa semana. Uma nova reunião entre os membros do Comitê vai ser realizada quando? Olha, provavelmente entre quarta e quinta-feira. Então até o final dessa semana pode ser que nós tenhamos novidades quanto a isso? Sim, pode ser que sim. No início do mês, no início do ano, o Ribas do Rio Pardo, a cidade vizinha aqui, adotou o toque de recolher. A senhora acha que neste momento poderia ser uma medida muito severa ou pode sim ser validada aqui? Olha, se for necessário, se a gente continuar com essa movimentação no período noturno, pode ser necessário. Então nós não descartamos, né? Então tudo que precisar ser feito para que a gente contenha esse avanço, nós iremos fazer. O que mais tem chamado a atenção com relação ao avanço? São as saídas no período noturno, são lanchonetes, são bares? Ou é durante o dia no comércio, pessoas circulando ao ar livre, sem uso de máscara? O que mais chama a atenção? Olha, é um relaxamento de maneira geral, né? Então não tem como falar que é no comércio, não tem como falar que é à noite, não tem como falar que é apenas em casa, finais de semana, viagens em família, né? Nós hoje, nós percebemos um relaxamento de uma maneira geral por todos, não somente para aqueles que trabalham, mas sim por todos. Secretária, hoje, qual que é o apelo? É novamente apelar para que as pessoas fiquem em casas, que elas não se aglomerem, que elas se vacinem? Qual que é o principal apelo ou são todos esses juntos? Na verdade, são todos esses apelos. Nós precisamos de uma vacinação mais efetiva, nós estamos aí, nós estamos fazendo campanhas em finais de semana, Nós estamos durante todos os dias, nas nossas unidades, vacinando primeira dose, segunda dose, terceira dose também. Agora nós estamos vacinando nossas crianças, nós percebemos uma procura muito pequena pela vacinação em crianças, mas nós ainda temos doses aqui em nosso município, iremos receber mais doses também essa semana. E é lógico que essa questão do distanciamento, desse cuidado, do uso da máscara, ele ainda continua sendo muito importante. Então, esse apelo, ele era o apelo de antes e ainda continua sendo o nosso apelo de hoje. Bom, então, são essas as informações, Ana. A secretária afirmou que membros do comitê vão nessa semana se reunir, possivelmente alguma novidade vá surgir entre quinta e sexta-feira. A gente está sempre atento a essas novidades para trazer com exclusividade aqui para a nossa audiência, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Mas eu quero encerrar minha participação aqui, Ana, passando mais uma vez um recado, né, que todo mundo está careca de saber, mas não custa reforçar, porque não é um conselho, é um decreto municipal que nos obriga a utilizar a máscara. Esse acessório que está aqui no meu rosto, eu estou falando contigo ao ar livre, numa avenida de nossa cidade, mas estou usando o acessório, porque o decreto municipal nos obriga a usar a máscara, tanto em estabelecimentos comerciais fechados, quanto em ambientes abertos. Então, se você vai transitar, vai passear pela Lagoa Maior, pelo Balneário Municipal, está caminhando pela rua da cidade, é obrigatório, não é só recomendável, é obrigatório a utilização da máscara. É uma forma de você se proteger e proteger o outro também, viu? Ana, volto com você.